Olá amigos, quem fala é o professor Robson Vamondi do site Procedimentos em TI e do projeto Bora para a Prática. Dando continuidade aqui nos nossos vídeos do curso de Samba 4 nível 2, eu vou estar fazendo a instalação agora de um desktop, porque no último vídeo eu já instalei o Enger, agora eu vou instalar um desktop já para fazer a configuração também do nosso Firewall e concluir ele. Então vou clicar aqui, vou pegar o meu desktop, iniciar, ok, aqui pode dar um bug onde ele não achar ISO, não tem nenhum problema pessoal, vocês veem aqui em dispositivos, discos óticos, selecionar uma imagem de disco, no meu caso eu tenho várias imagens de disco, eu vou procurar aqui do Linux Mint, eita, é coisa para caramba. Mas vamos lá então, vou pegar o Linux Mint na versão 18 já, que é a última versão, muito legal, vou clicar em abrir, máquina, reinicializar, para ele só subir pela nova ISO novamente aqui, e o Linux Mint 18 já vai subir. Se eu não pressionar nada pessoal, ele vai subir automaticamente, mas se eu pressionar qualquer tecla, eu espero que vocês já tenham feito aí meu cursinho de Linux Mint, né, desktop, no aula EAD, eu estou falando basicamente todas as opções aqui, o que o Linux Mint tem e pode estar te fornecendo. Vou pegar a primeira opção aqui, né, vou dar um Enter, e vamos aguardar o Start inicial aqui, para começar o processo da instalação, né, vamos aguardar. Pronto pessoal, o Linux Mint aqui, ó, estartado, corretamente, vou aumentar ele um pouquinho aqui, para vocês enxergarem melhor, né, nesse processo de instalação, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui no meu Firewall, né, nesse caso, o meu Firewall ainda não está todo completo, né, um recurso, por exemplo, do DHCP, compartilhar a internet, não está configurado ainda. Meu Firewall está na rede interna e meu Linux Mint também está na rede interna. Então, eu posso perceber que aqui, ó, até apareceu já a mensagem de cabo desconectado, porque as configurações de rede dinamicamente não estão funcionando, né. Então, só para a instalação ser um pouco mais rápida, né, eu vou clicar na placa de rede aqui, ó, e vou desativar ela, para eu não estar utilizando essa placa de rede, e ele não está conectado, né, posso vir aqui, ó, em Settings também, ó, para entrar nas opções e está cancelando aqui, ó, a placa de rede e deixá-la do tipo off. Por quê? Para eu fazer a instalação, depois eu acessar lá o meu próprio, é, Firewall ou Endia, vou setar o endereço IP fixo aqui, só para configurar ele, e depois, nesse primeiro momento, eu vou estar utilizando o DHCP do Endia, mas depois eu vou usar o DHCP do Samba Server, aí, do Samba 4, todo integrado, né. Então, eu vou fechar ele aqui, ó, ok. Na vida real, se vocês forem instalar e tiver link de internet DHCP, pode deixar habilitado tudo isso daí, pessoal. Vamos lá, então. Vou clicar em Install Linux Mint no íconezinho aqui na tela, vamos aguardar e fazer a instalação dele, né. Vamos lá, vou selecionar a letra P, de, para ir já aqui em Português Brasil, já, já vou instalar ele em Português Brasil, continuar, ok. Vamos lá, eu vou, é, nesse caso aqui, ó, eu só não vou marcar essa opção de instalar softwares de terceiros, Wi-Fi, Flash, MP3 e outras coisas, porque, infelizmente, eu não estou com a internet. No Linux Mint 18, mudou isso daqui, né, softwares de terceiros, você tem que marcar essa opção para ele poder instalar isso, né, porque senão ele não instala, né. Então, eu só vou deixar desmarcada por padrão, continuar, vou apagar o disco inteiro aqui, não vou fazer uma criptografia nem LVM, pessoal, vou instalar o padrão mesmo. Recomendo habilitar a criptografia de disco sobre LVM, né, e instalar agora aqui, né, vamos lá então. Já vai fazer o particionamento padrão, a partição raiz e a partição swap, que eu preciso continuar. Vamos aguardar. Já está aqui, ó, caso ele pegou a localização errada, vou descer um pouquinho aqui, ó, só para vir em São Paulo, né, como eu estou sem internet, ele não conseguiu verificar o MTP, né. Então, eu vou dar São Paulo, continuar. O teclado, eu só vou verificar se o meu CCD está ok, barra para o lado esquerdo, lado direito e o Piper, esses são os caracteres mais importantes. Então, Brasil, português Brasil, português Brasil, é o teclado ABNT2, né. Continuar. Vou digitar aqui o meu nome de usuário, que é o nome que vai mostrar para mim, Robson Vamond, nome da máquina, já vou deixar o padrão, PTI SPO01, DT001, o meu usuário vai ser Vamond, vou colocar uma senha padrão desse curso inteiro, aí, que eu já vou estar falando melhor sobre essa senha, na instalação aí do próprio Ubuntu, né. Então, vamos lá, vou deixar aqui uma senha padrão e já segura, já. Posso criptografar minha base pessoal aqui, minha pasta pessoal é até aconselhado, você marcar essa opçãozinha aqui, pessoal, e continuar. Pronto. A diferença dessa instalação, sem estar com a placa de rede configurada, é que ele não vai fazer as atualizações. Então, depois nós vamos fazer as atualizações de todo o Linux Mint, no término da instalação, né. Então, vamos aguardar ele instalar, se eu clicar aqui, quase terminando, eu posso ver todo o processo de instalação dele, né. Então, vamos aguardar. Ok, pessoal. Instalação concluída com sucesso, né. Então, vou clicar aqui em reiniciar agora, né. E vamos aguardar, porque ele já vai fazer o processo de ejetar aqui, caso eu tivesse um pendrive, ou um CD bootável, né. Então, vamos aguardar. Pronto. Aqui é uma telinha nova, que ele só pede para você pressionar Enter, né. Então, vamos aguardar o término, esperar ele já subir com as configurações do próprio desktop, né. Ok, pessoal. Já estamos na telinha nova aqui, ó, de login do próprio Linux Mint. Muito legal, né. Ela ficou bem futurista aí, dinâmica. Então, vamos lá. Vou selecionar o meu usuário aqui e digitar a minha senha novamente, né. E me logar no meu ambiente, né. E vamos aguardar. Pronto, pessoal. Essa telinha que ele aparece aqui, ó, modo de renderização de software, é porque eu estou usando a CPU, é numa máquina virtual, né. Linux Mint já está preparado para usar renderização para GPU, usando sua placa de vídeo, né. Então, primeira telinha aqui, ó, pessoal. É de bem-vindo, muita coisa. Espero que vocês explorem bastante recursos desse daqui do Linux Mint, né. Caso você não queira que ela apareça toda hora aí na tela de login, só clicar aqui, ó, mostrar esse diálogo agora, desmarcar essa opçãozinha aqui, ó, e fechar. Beleza. Vamos lá, então. Basicamente, antes de começar aí a configuração do Endia, né, eu vou vir aqui, ó, nas minhas placas de rede, vou clicar e vou vir em configurações de rede, né. Por quê? Porque eu ainda não tenho ainda um DHCP para configurar automaticamente. Então, vou selecionar a minha rede cabeada, que eu tenho ela aqui, e vou vir nesse botãozinho do lado aqui, ó, para poder configurar ela, né. Vou clicar, ele vai abrir aqui, ó, nas minhas configurações com fio, tenho várias informações, vou vir em IPv4 aqui, ó. Ele está no modo dinâmico, nesse primeiro momento eu vou tirar, e vou deixar no modo manual, que eu vou setar as informações. Então, eu vou digitar inicialmente o endereço IP aqui, ó, 192.68.1, e vou colocar o endereço alto, 200. Tabulador, vou pôr uma máscara padrão, 255.255.0, o CIDR funcionaria aqui também, né. Vou colocar aqui um Gator, que vai ser o meu Fire, 192.68.11, né. E meu DNS, vou colocar um DNS que vai ser o meu próprio Fire, 192.168.11, também aqui, ó. Demais configurações aqui, não há necessidade, vocês estarem alterando, né. E só aplicar aqui, ó. Aplico, ok, ele já vai aplicar as minhas configurações, você pode fazer isso aqui, ó, duas coisinhas, né. Posso desligar a placa aqui, ó, pessoal. Ele desliga, e posso dar agora, ligar ela novamente, porque ele já vai pegar aqui, as minhas informações de rede, né. Então, vamos lá. Pronto. Vou fechar essa partezinha aqui. Próximo detalhe, vou abrir um terminal aqui, pessoal. Vou aumentar aqui as informações do terminal, e vou digitar aqui, é uma informação de ifconfig, né. Então, vamos lá. Eu já tenho o meu endereço IP. Algo que vocês têm que deixar anotado aí, que nós vamos falar muito bem sobre esse curso. Isso daqui, ó, pessoal. A partir da versão 16.04 do Ubuntu, a numeração de placa de rede muda, né. Então, ele usa um outro conceito, que é informações vindo da UFI, e informações de BIOS, né. Quando falar a instalação do servidor, eu vou falar bastante aí, sobre essa nomenclatura de placa de rede nova. Só que eu vou indicar vocês mudarem, e trabalhar na versão anterior. Eu vou mostrar como alterar isso. Tanto no Linux Mint, depois, né, uma aula mais pra frente, como no Ubuntu Server também, né. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou ver se eu estou pingando o meu file, né. Então, eu vou dar um ping, 192.168.1.1, pra ver se está tudo certinho aqui, né. Então, confirmando novamente as configurações, ó. Vou vir na minha placa de rede aqui embaixo, ó. Botãozinho direito sobre ela, configurações de rede. Repare que meu adaptador está na rede interna. Então, eu vou cancelar. Meu firewall está aqui, ó. Opa, vou me apertar aqui um pouquinho, ó. Vou vir aqui, ó, nas configurações de placa de rede. Botão direito. Repare que eu tenho duas placas de rede. Configurações de rede. A primeira está como interna, pra se comunicar com o meu Linux Mint. E a segunda vai fazer NAT pra sair pra fora. Aí que vai estar simulando, conectando na minha internet, né. Então, vou fechar aqui. Minimizar aqui. Vou minimizar e vou abrir um navegador pra ver se eu consigo acessar o meu end pra dar continuidade nas configurações. Então, no meu end aqui, eu vou digitar HTTPS dois pontos barra, barra 192.168.1.1 dois pontos na porta 10443 e vamos dar um ENTER. Aqui, ele vai dar um errinho do certificado, pessoal, do Firefox. Vocês veem aqui, ó, em Advanced, né. Outro detalhe aqui, ó, é que como eu instalei o meu Linux sem estar na internet, né. Então, ele não atualizou os pacotes português completo, né. Depois a gente atualiza isso daí. Vou vir aqui, ó, em adicionar exceções. Confirmar a exceção de segurança pra esse certificado, né. Então, vou confirmar. E pronto. Meu engine já apareceu a telinha pra eu poder fazer as configurações, né. Então, no próximo vídeo, nós já vamos configurar ele inteiro a partir daqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. e, nunca esqueça do meu lema, bora para a prática. Sucesso sempre. Abraço.